Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História e o tema da aula de hoje é a Guerra do Contestado, que aconteceu de 1912 até 1916. Qual região do Brasil aconteceu a Guerra do Contestado? Um pedaço de terra entre o estado do Paraná e Santa Catarina. Então não tem, a gente não pode falar que é só no Paraná ou em Santa Catarina, ele está no meio dos dois. Essa região era uma região extremamente rica em erva mate e madeira, que é ali da mata das araucárias e assim por diante. Qual foi a grande questão que motivou a Guerra do Contestado? A primeira questão é o seguinte, não havia uma regulamentação na posse das terras, ou seja, aquelas terras estavam lá simplesmente jogadas, não tinha uma legislação ou algo que dizia essa terra é minha, essa terra é sua, aquela terra é dele. E aí a população foi se estabelecendo cada vez mais naquela região, por ser uma região rica, uma região que não tinha um povoamento muito vasto. E aí começam a surgir alguns conflitos. Por quê? O governo brasileiro passa o direito de exploração para empresas norte-americanas, para empresas de fora do Brasil, e essas empresas começam a explorar a erva mate e a madeira da região. Quando essas empresas começam a se instalar, o governo, a população começa a contestar, por isso contestado, a regulamentação da posse de terras. Ou seja, eu estou aqui, essa posse é minha. Eu estou aqui vivendo há anos e agora vai vir outra pessoa que vai tirar de mim essa região, essa minha casa. O grande líder desse movimento é o José Maria. Por quê? O José Maria tinha uma fama de poderes medicinais. Ele era um cara que chegou na região do Contestado, nessa região aqui, se estabeleceu ali e ele foi fazendo o quê? Ele foi ganhando apoio dos coronéis. Por quê? Ele cuidava da população. Ele tinha ali um conhecimento das ervas, um conhecimento medicinal, inclusive, e ele ficava tratando das pessoas, só que atribuíam a ele poderes. Poderes de quê? De cura. Poderes de que ele consegue ressuscitar dos mortos uma mulher que estava aparentemente morta, mas ela não estava, e ele consegue ressuscitá-la. Então ele vai ganhando fama, ganhando importância na região. Aí o grande estupim da guerra, além dessa falta de regulamentação, é a construção de uma ferrovia que vai do Rio Grande do Sul até o estado de São Paulo, por uma empresa norte-americana, que vai até lá e fala assim, ó, daqui, a região era aqui, ele ia cortar a região e fazer uma série de outras coisas em volta. Quando ele tenta fazer isso, a população dessa região entra em conflito com os trabalhadores, com o pessoal que estava fazendo essa ferrovia. E o que vai acontecer? O governo não era interessante para o governo deixar de ter isso aqui. Então o governo vai até, envia tropas até a região do Contestado, essa guerra vai durar quatro anos, porque não eram incursões sempre que aconteciam, então o governo vai enviando tropas sempre, a população vai resistindo, até que no final de quatro anos o líder José Maria acaba sendo preso, acaba sendo morto mais pra frente, e aí acaba o conflito do Contestado, tudo isso por conta da construção de uma ferrovia e porque o Brasil não tinha uma legislação de posse de terras. Até então o Brasil não sabia o que era isso. Nós vamos ter um processo lá na frente que vai mostrar a regulamentação da posse das terras, vai mostrar o que é um terreno e assim por diante. Então esse é o grande modelo aí do que aconteceu na Guerra do Contestado. Muito obrigado pela atenção.